Oi gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz, gente, é tipo assim, não deu para filmar muito, sabe, porque tem temas de pandemia, eles ficam de olho, então tipo assim, fica horrível de gravar, então filmei só uma hora que eu estava passando no caixa mesmo, e tipo assim, não foi compra, tá gente, foi assim, coisas que estava precisando já e eu repus, sabe, é quando eu for fazer uma compra grande mesmo, eu vou mostrar para vocês, porque por enquanto a gente só está repondo, é, mas o que? Ah, eu vou adiantar comida para o almoço de manhã, porque na verdade, né, agora para a noite eu não vou jantar ali na época, eu pedi um lanche, então deve estar chegando daqui a pouco, e eu só fui comprar mesmo, porque fui fazendo a compra assim, então aproveitei para dar uma passadinha no mercado. E é isso gente, agora eu vou mostrar para vocês, né, a compra, e também tem uma cozinha enorme para me arrumar ali, então eu vou mostrar tudo para vocês, né, o que eu for fazendo, então é isso gente, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, e me segue no Instagram também, porque lá dá para a gente conversar, dá para a gente ficar mais de perto, e é isso, então agora eu vou mostrar para vocês a compra, e também a notinha, né, com valor de conta que deu. Então gente, ó, as comprinhas, vou começar por aqui, comprei esse, a chocolatada aqui, ó, porque não tinha de refil assim, gente, mescal nem toddy, só tinha assim, o toddy e mescal que tinha era aqueles de lata, e pelo preço, né, e a quantidade que vinha, esse aqui estava compensando mais, aí eu trouxe esse, trouxe pó de café também, no final, gente, eu vou mostrar para vocês quanto deu, porque dessa vez eu lembrei de pegar a notinha do carro. Então, peguei três feijões também, feijão, feijões, lembrando que isso aqui é coisa para repouso, sabe gente, que estava faltando já, é a que eu peguei duas massas de tomate, né, e peguei dois desse macarrão aqui, mais grosso, aí aqui eu peguei esses biscoitos aqui, ó, um passatempo, recheadinho, peguei também um bis, aí aqui eu peguei shampoo para o meu cabelo, peguei esse aqui mesmo, esse baratinho aqui, gente, eu não ligo muito não, sabe, esse negócio de marca, de shampoo, de creme, essas coisas assim, eu não ligo, eu uso para o meu cabelo gostar e pronto. Esse aqui é da Toque Botânico, e ele, gente, eu usei outras, outros shampoos, sabe, dessa marca aqui, é muito boa, aí eu peguei esse aqui de babosa, para fortalecer o cabelo e peguei esses pavonetes aqui, da Nívia. Aí, gente, ó, mostraram o valor? Deu R$ 87,50, essas coisinhas que eu comprei. Então, agora eu vou guardar isso tudo aqui, né, para mim poder fazer as outras coisas. Gente, é, eu terminei de arrumar a cozinha, aí eu vou deixar as louças aqui para secar, porque, como vocês sabem, eu não tenho escorredor, né, aí eu deixei aqui a panela e tampa de panela, eu já guardei. Então, agora eu vou guardar esses aqui, aqui. O armário está bem bagunçado, tem vasilique, que é da minha mãe, que eu vou separar para levar para ela no final de semana, porque ficou um monte de vasilita mutuada aí. E aí, eu vou guardar também as coisas. E aqui, gente, falta limpar o fogão. Assim que eu terminar de arrumar aqui, eu vou, né, limpar o fogão, mas antes eu vou colocar o arroz para fazer. O feijão aqui, ó, eu deixei ele de molho já, né, que aí depois eu vou tampar e colocar ele no fogão depois que eu limpar. Primeiro eu vou guardar aqui e depois já vou fazer o arroz e limpar o fogão junto com vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho muito vasilha, sabe? Tá meio escuro pra vocês verem Mas então, gente, agora eu vou dar um jeito nesse fogão aqui Antes que eu comece a fazer a comida, né? Aí aqui, ó, estão os vidros pra me encher E eu acabei no ano quarto que eu achei, gente, mais louça pra lavar Então eu vou dar um jeito aqui no fogão E vou, né, lavar essa louça aqui Essa panela aqui, gente, tá de molho porque... Olha como que tá Tá bem queimada Faz ali de molho Toda vez eu falo que tem panela de molho, né, gente? Mas é porque agarra bastante coisa, assim, quando faz... Como que fala, gente? Igual eu fiz purê, sabe? E tem vez que eu esqueço Da comida no fogo e acaba queimando Aí agarra no fundo Então, eu vou fazer com vocês aqui agora, né? A comida e vou limpar esse fogão A comida e vou limpar esse fogão O feijão ali tá fazendo, o arroz O que que eu vou fazer? Eu vou passar um pano na casa Eu não vou varrer, gente Só vou passar um pano por cima Mas bem por cima mesmo, sabe? Só pra, tipo assim, manter, sabe? Porque eu organizei a casa esses dias Então, eu vou passar um pano por cima mesmo Porque, como vocês sabem Nós mostramos em outros vlogs Onde a gente mora aqui É... Aquele chão com terra Então, assim, traz muita sujeira pra dentro de casa É muito pó, sabe? Então, eu vou passar E também eu joguei água nesse pontinho Então, tipo assim, molhou o chão, sabe? E a gente pisa e fica marcando de pé Então, eu vou limpar aqui com vocês E é isso, gente Eu vou mostrar pra vocês Tipo assim, não tem nada pra organizar Não tem nada fora do lugar Eu vou até mostrar pra vocês depois Porque eu arrumei a casa aqui, gente Eu organizei, foi... Antes de ontem Ontem Aí, gente Esqueci creme Mas, tipo assim Não tem nada fora do lugar Só tinha aquela blusa lá, tipo assim No quarto E eu já trouxe pra cá Eu vou lavar daqui a pouco, né? Quando eu for fazer O bolinho de carne moída Aí, eu mostro pra vocês Mostra não, gente Eu fico muito doida, gente Olha Aí, quando eu for fazer, né? Eu vou lavar Então, agora eu vou Passar pano na casa Como eu falei com vocês Bem por cima mesmo, tá, gente? Só pra manter Bye Finalmente o lanche chegou Esse aqui é o meu Que tem cheddar Esse aqui É do Gabriel Aí tem refrigerante, né? Aí, gente É... A mesa que a gente tem Por enquanto É essa aqui Porque como, né? Você sabe Se acompanha os outros vlogs Você sabe Que a gente comprou Uma mesa, né? Então Quando a mesa chegar Aí a gente vai comer Direitinho Porque essa mesa aqui Na verdade A gente nem come nela O que acontece? Essa mesa aqui Eu uso mais pra colocar As coisas em cima, sabe? Tipo assim Mostra o pouco A panela de arroz Sei lá, gente É... Qualquer coisa, sabe? Essas vasilhas aqui Eu vou levar pra minha mãe E esse aqui, gente É o que eu faço De tripé Por enquanto Minha espelha tá muito suja Então vim cá Pra despedir de vocês Porque o Gabriel Vai terminar de fazer comida Gente Feijão ainda tá cozinhando, né? Acho que dá pra escutar o barulho E... Gente, eu tô muito cheia Acabei de comer Olha isso aqui E... Aí eu vim terminar De fazer comida Eu já adiantei bastante, né? Cozinhei o feijão Fiz o arroz Aí vai faltar pra ele fazer Tipo assim A batata frita O bolinho de carne E eu não vou filmar, gente Porque, tipo assim Ele não gosta De aparecer Por enquanto Então... É... Não vou mostrar Por causa disso Mas então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo Eu tava lá no quarto comendo Porque eu tava vendo Algumas coisas no computador, sabe? Então é isso, gente Nossa, meu cabelo tá muito embaraçado Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Me segue no Instagram também Porque ela dá pra gente conversar, né? Como vocês sabem E... É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau